Vamos lá, sou o professor Júlio César Sanches, especialista em Direito Mundial, professor, autor de vários livros e quero muito explicar muita coisa para você, para ninguém enganar você. Tá bom? Combinado? Vamos conversar agora sobre a rescisão do contrato de locação feita pelo inquilino, pelo locatário, de forma antecipada. O proprietário de um imóvel alugado não pode solicitar a rescisão do contrato de aluguel, no entanto, a Lei de Locações, Lei nº 8.245, de 91, prevê algumas exceções. Essas exceções fazem com que possa ocorrer a rescisão. Nos casos considerados excepcionais, permite ao locador reaver o imóvel antes do prazo acordado previamente com o locatário. Existe a ação de despejo por falta de pagamento, descumprimento contratual. Então, existem motivos que podem gerar a rescisão do contrato, sim. Tá bom? Em relação ao locatário, o locatário pode rescindir o contrato, sim, a hora que ele quiser, mas, em regra, ele pode ser obrigado a pagar uma multa proporcional. Então, isso existe, isso é uma realidade, sim. A não ser que seja pactuado um acordo, um extrato diferente, isentando a multa. Tá bom? Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí